Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Churrasco em Casa, o seu canal de churrasco aí mais raiz. Primeiramente quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade aqui de estar entregando mais um vídeo pra vocês, tá bom? Meus amigos, como você viu o título aí, hoje não tem churrasco não, né? Hoje é mais um agradecimento. Primeiro agradecimento a Deus por essa oportunidade aqui, que tá alcançando já quase os 100 mil inscritos, né? E conto com você, conto a ajuda de você aí, se inscrevendo no canal, dando like e se inscrevendo, claro, né? Hoje é mais um bate-papo com vocês aí, bem rapidinho, de agradecimento pras pessoas que comentam os meus vídeos, sempre eles estão perguntando, olha então, manda um abraço pra mim, manda um oi pra mim, você entendeu? Então assim, eu tô produzindo dois vídeos por semana, porque a correria é grande, né? Eu trabalho na faculdade, dou aula na autoescola, tenho minhas coisas pra fazer e aí eu acabo não tendo tempo muito de fazer vídeo, mais vídeos, né? Deixe no seu comentário aí também, que receitas vocês querem que eu faça, drinks, né? E o dia a dia aí, né? Coisas, aquelas andanças que eu tô fazendo aí, né? Então a gente vai entregando pra vocês aí conteúdo, tudo na simplicidade, tá bom? Então assim, eu vou fazer os vídeos, dois vídeos por semana, se eu conseguir entregar três pra vocês eu vou entregar e aí vai ter um dia que eu vou fazer um agradecimento pras pessoas que comentaram o vídeo, querem que eu mande um abraço, né? Então eu vou começar essa série de vídeos aí, tá bom? Pros inscritos que gostam aqui do canal Churrasco em Casa, que curte o churrasco e que curte um canal simples, tá bom? Então, conto com vocês aí, tá? Eu vou comentar agora aqui, o primeiro vídeo que eu vou comentar foi como fazer uma picanha, né? Eu fiz um vídeo aí atrás, como fazer uma picanha, que subiu, se eu não me engano, segunda-feira. Aí teve alguns comentários, né? O Pedro Alves, 8477, ele comentou, rapaz, fazia tempo que fiz um churrasco com picanha e ontem tive o prazer de saborear uma no grau. Então o Pedrão fazia tempo que ele não fazia um churrasco de picanha e ele falou agora que ele teve agora o prazer de saborear uma, ainda bem que na região dele, né, o preço da carne do Borgordo tá cada vez mais com preço acessível e é muito bom, né? Então o preço da carne deu uma caída legal, só que agora parece que tá subindo de novo, tá bom? Pedro Alves, Cabral, Pedro Alves, um abraço aí, tá bom? Um grande abraço, um abraço de urso. Deus abençoe a sua vida aí, tá bom? O Osmar Serapião, Osmar Serapião, pessoal, seu Deus chegado aqui que eu enxergo de perto aí, tá meio ruim pra enxergar. O Osmar tá sempre comentando, o Osmar é um parceirão que todos os vídeos aí ele tá dando uma força comentando, né? E essa é muito legal, certo? O Osmar tá sempre, Osmar, obrigadão mesmo aí pelo carinho, tá? Deus abençoe você e a sua família toda, tá bom? Ele escreveu assim, gostei, relatão, arrasou, está dando água na boca aqui, parabéns, né? Muito obrigado aí, Osmar, pelo carinho, tá? Deus abençoe você aí, tá bom? E o Sérgio Cardoso dos Santos, ei, Sérgio, ficou linda essa picanha. Sérgio, ele é parceiro meu, trabalha na Universidade de São Paulo também, na USP, né? E ele também tá sempre aqui comentando os vídeos e assistindo. Sérgio, muito obrigado aí pelo carinho, beleza? Eu acho que dia 13 aí vai ter o Encontro dos Prefeitos em São Paulo, hein? Eu tô aí passando aí, tá bem? Então eu vou ir lá, indo pra capital, beleza? O Marcelo Bop, né? 7918, né? Aí sim, Heratão, ficou top, hein? Abraços, um abraço aí, Marcelo. Um abraço pra você. Que Jesus também abençoe a sua vida e a sua família toda aí, tá bom? O Marcelão também tá sempre comentando, né? O João Ricardo, 2982, aqui tá o nome dele. Não esquece, a picanha no fogo era tão abraços. O João falou pro ministro, o João Ricardo falou pro ministro, esqueci a picanha no fogo. É, a picanha, tem hora que eu fiz uma picanha aí que vai entrar aí, acho que segunda-feira. É, rapaz, foi uma fogareira danada. Mas também não esquenta. Entendeu? O negócio meu é curtir o momento, né? O Rafael Ferreira Melo, como ele comentou aqui. Boa, Renatão, top demais. Ô, Rafael, obrigado aí pelo carinho. E o Milton, de Oliveira. O Bruno, delícia. O Brunão. Ô, Bruno, primo do Valdeci. É, bora aí, Águas de São Pedro, né? São Pedro, né? Águas de São Pedro. São Pedro. Quem sabe um dia eu passo aí, Bruno, pra ver você aí, tá bom? Eu acho que agora, quinta-feira, agora, quinta-feira, no feriado, quarta-feira, eu tô indo pra Campinas. Se der tudo certo, dependendo do que for aí, eu passo aí em São Pedro, porque eu vou estar sozinho, vou estar retornando. Se der tudo certo, não garanto, eu vou aí, passo pra dar um abraço em você aí, tá bom? Tô indo pra Campinas, é, quarta-feira. É uma viaginha bate-volta, tá bom? E o Ercílio, o Souza, Ercilo, 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 Souza, Ercilo, Souza. Se eu ler o nome errado aí, porque é muito letrinha pequenininha, rapaz, tá bom? Aí embaixo, ele escreveu top, né? E aqui embaixo tá traduzido para o português, né? Então, esses aqui foram os amigos que comentou o vídeo da picanha, né? Muito obrigado mesmo pelo carinho aí de todos vocês aí, tá bom? E tem sempre o Alderi, o Marcão da Vila Pina faz tempo que ele não comenta aí os vídeos, o Jean também, que tá sempre comentando. Então, todo mundo aí, sem esquecer, sem esquecer ninguém aí, tá bom? Ó, deixa eu ver aqui. O Alessandro também, tá sempre comentando. Agora, deixa eu ver aqui o outro vídeo. Foi o vídeo da Costela, né? Foi o vídeo da Costela. Também teve alguns comentários, né? Tem alguns comentários, então eu vou ler aqui também o comentário aqui. Né? Deixa eu voltar aqui. Né? Pular. Pessoas bem-vindas ao canal Churras em Caras, hein? Dá um pause aqui. É, pra quem não me conhece, eu sou Renato Monteiro. É, dá um pause aqui. É. E outro também que tá sempre comentando meus vídeos aí. É, tu achou que eu ia esquecer de você, Matheus? O Matheus tá sempre aqui aparecendo nas lives. Tá sempre aqui. É, o Alderi, Matheus, todo mundo aí. É, sem esquecer ninguém aí. O Júlio, um monte de pessoas ali, tá bom? Sem esquecer ninguém aí, tá? Um abraço de A a Z, tá bom? Muitas vezes não dá pra falar o nome aí, que é muito nome e a gente acaba esquecendo. Né? O Matheus tá sempre nas lives, sempre pedindo live. É, um abraço aí, Matheus. Ele escreveu assim. Renatão, fazendo sua especialidade costela bovina à moda rústica. Sem frescura nenhuma. Quero ver a receita atualizada, dando aquele tempero que você fez com a sua sogra, o Matamato 2.0. Um abração. É o do Matamato aí que rendeu sucesso e bastante inscrito aí do canal aqui, né? Um abraço aí, Matheus. O Rafael Ferreira Melo, né? O Rafael Ferreira Melo também, ele comentou. Boa noite, Renatão. Costela rústica e sem frescura, raiz. Faltou cantar um osso com a mão e roer. Ó, Rafael. Faltou nada, né? Também roer o osso ali também. Foi muito legal também, certo? Um abração pra você também, viu, Rafael? O Anailon... Anaili... Anali... 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 O Siqueira. O Siqueira. O Renatinho também tem hora que não tem pra ler muito certo. Então, o Siqueira. Bom, ele também comentou. Renatão, tu faz milagre com essa churrasqueira pra toda obra. Ele falou assim, que é uma bafinha que tá ali, que eu logo já tô pôndo ela no fogo. É, faz milagre. Olha, faz milagre. Essa bichinha aqui vai pra todo outro lugar comigo, entendeu? Já levei ela pra viajar. Faz arroz. Entendeu? Costela. Bife. Faz tudo. A bichinha é prática, né? Comporta ali dois pedaços. Dá pra você assar ali pra dez pessoas. Sossegado mesmo ali. Entendeu? Churrasqueira top. Econômica. Economiza carvão. Show de bola, hein? E o Renato Adventúrio. Renatão. Oi, Renatão. Um abraço aí. O Xará. Quer escrever assim? Like 94. Ô, meu Xará. Até meu cachorro tá com... Tá aqui do meu lado lambendo os dentes. Valeu. Mando bem a costela. Ô, obrigado, Renatão. Certo? Renatão aí tá sempre comentando também meus vídeos aí, tá bom? E o Osmar Serapião. Serapião Osmar também tá de novo aqui assistindo o vídeo e comentando de novo, hein? Gostei, Renatão. Boa tarde. Com esse sol, é só pôr a churrasqueira no sol. É rápido. Está prontinho. Parabéns. Obrigadão aí. Ah, esse calor mesmo pôs lá, pô, esquentou. É. E o João, o João Ricardo, né? Comentou aqui de novo. Renatão, sou gaúcho. A dica é que esse tipo de corte, não sei casqueira. Sim, corta mesmo, né? Um abraço. Ô, João e carne ali é gaúcho, né? E eu casquerei a carne, né? E ele falou que tem que cortar. E eu corto mesmo, viu, João? Eu corto ela. É. E ó, pops. E sambureia tudo lá, você entendeu? E o outro aqui também que está completando aqui, o Alderir Alves de Souza. É o Alderir comentando, hein? Hoje falou assim, o sol hoje veio antes, né? Veio antes também o sal. Tá, vai, põe sal antes, põe sal depois. A pegada é fazer o churrasco, né? E o... A Giane, né? Miguel, salve. É o Giane, rapaz, Giane. Ó o Giane aqui. O Giane está sempre comendo. O Giane, rapaz, tá feio, Giane. Salve, salve, Giane, da sinuca aí, né, Giane? Cadê o Zacarias? Ô, Giane, o Zacarias, a mulher dele não deixa ele vir. Né? E o pé rachado, o marreco da sinuca, entendeu? Sumiu pra esses dias. Tá lá no boteco lá, ele não apareceu aqui esses dias aí. Tá bom? E o Emerson, ele perguntou pra mim, quanto tempo de fogo mais ou menos o Emerson? Emerson, essa assada aí foi mais ou menos uma hora e meia, duas horas, mais ou menos ali. Pra mais, entendeu? Ela ficou ali uma hora, uma hora e meia, já dava pra você tirar uns pedacinhos, entendeu? Mas aí por dentro tava um pouquinho cru, né? Aí você vai cortando um pedaço, né? Que nem o... O... O menino aqui falou aqui, né? O João, o João Ricardo, né? Que esse tipo de corte não é pra casqueirar, né? Na verdade, ele tem razão. É, você já... Você deixa ela assando bem top, você já corta no meio dos ossinhos, já entrega, você já arroia o osso e já era. Mas aí eu fui cortando, né? Mas por... Mais por... Por... Por prazer mesmo, de sufruir, sentar ali no meu chão, ali no meu quintal e passar o tempo, né? Então foram essas pessoas que comentaram meus dois vídeos aí, né? Quero agradecer pelo carinho mesmo, comentar, compartilhar esse vídeo aí. Vamos ver se a gente consegue alcançar os 100 mil inscritos aí até o fim do ano. Então eu conto com vocês, compartilha esse vídeo, né? Dá o joinha, manda pra frente aí. Vamos ver se a gente bate a meta de alcançar os 100 mil inscritos agora até o final do ano, né? Já tá com 97, indo pra quase 98 mil inscritos, né? O meu foco era se eu não chegar em 2023 nos 100 mil inscritos e depois a gente vai continuando aí e vamos ver o que vai acontecer, né? O futuro a Deus pertence, né? O passado já foi, a gente vive o presente, tá bom? Quero agradecer demais o carinho aí por todos, tá? Que estão aqui curtindo aqui o canal. Vai ter novidades no canal? Vai! Eu vou comprar as camisas mais novas, vou mudar esse uniforme aqui, fiz mais umas 10 camisas aí, né? E vou tentar dar uma qualidade melhor, né? Não tanto profissional, mas continuar a essência do canal, né? E é isso que é, que é verdade. Um abraço aí pro Alessandro, né? O Alessandro aí tá sempre dando força, sempre acompanhando, sempre mandando o zap pra mim e a gente tá sempre trocando umas ideias, tá bom? Beleza, meus amigos? Aquela mensagem que eu sempre falo, saúde, paz, o resto, a gente corre atrás, beleza? Então vai ter vários vídeos, mais vídeos aí, eu comentando os comentários que as pessoas comentam no meu vídeo aqui, tá? Então eu vou ter oportunidade aí de falar seu nome, mandar um abraço, né? Fala a cidade de onde vocês são, que eu vou aqui e comento esses vídeos aqui, tá? Então esse vídeo aqui, né? Deixa os comentários, tudo aí o próximo vídeo que eu for lançar, quem comentar os vídeos ali, eu vou fazer essa interação com vocês aí, comentar, compartilhar, entendeu? Mandar um abraço, tá bom? Então essa aqui vai ser a pegada aí, tá? Beleza? Vai ter umas receitas também de drink que eu vou fazer, vai ter umas receitas que eu vou fazer aqui no fogão de casa, então devagarinho a gente vai fazendo. Tem o meu quintal lá, que essa semana agora eu já vou, amanhã eu já vou lá dar uma limpada, né? Não sei o que dia que tá chegando, mas eu já tô ali já arrumando, já tirando algumas coisas, né? Já vou preparar pra pintar, certo? E aí a gente vai mostrar os conteúdos. Ainda aquele BO ainda da carreta tá lá, tá lá na... Tá pra despacho ainda, tá na mesa do juiz. O juiz definiu o meu futuro, entendeu? Ali tá uma situação que o futuro ali vai depender do que o juiz falar ali, tá bom? Ó, um grande abraço pra vocês, tá bom? Saúde, paz, o resto a gente corre atrás. Já deixa o seu like, comenta esse vídeo aí. Vamos que os próximos vídeos aí, quem comentar, quem falar, eu vou tá comentando e dando um abraço e falando o nome de vocês. Beleza? Beleza? Falou então, meus amigos. Fiquem todos com Deus. Olá, meus amigos! Sejam todos bem-vindos ao canal Churrasco em Casa, com Renato Monteiro no YouTube. Lá iremos mostrar cortes, comidas no fogo a lenha, fogo de chão, carnes bovinas e suínas. Tudo relacionado ao mundo do churrasco. Toda semana teremos vídeos novos, com cortes e assados, de um jeito que você nunca viu. O canal apresenta conteúdos simples e alegres, com muitas brincadeiras e resenhas. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações e ajude a compartilhar o nosso trabalho. Saúde e paz, o resto a gente corre atrás.